O que faz Jennie Kim tão bonita? Como Jennie pode ser tão fofa e tão sexy ao mesmo tempo? Seja bem-vindo ao canal André Zair Foto. Hoje vamos analisar a beleza do rosto de Jennie Kim e descobrir o que a faz tão atraente. Jennie Kim é cantora e dançarina do grupo de K-pop Blackpink. A banda Blackpink é conhecida por sucessos como Pink Venom, How You Like That, Kill This Love, Bombayá, entre outras músicas. Jennie também representa várias marcas de moda e de maquiagem. E ela é muito requisitada para anúncios publicitários por conta de sua beleza e influência. E o seu rosto é um dos mais desejados pelas pessoas que procuram procedimentos estéticos na Coreia do Sul. Jennie Kim nasceu em 16 de janeiro de 1996 na Coreia do Sul e atualmente ela tem 26 anos de idade. Ela tem 1,63m de altura e pesa 49kg. Ela viveu grande parte da sua infância na Nova Zelândia. Se tem uma palavra que define bem a beleza de Jennie, essa palavra é neotenia. A neotenia é a retenção na idade adulta de características infantis. Na linguagem popular, isso significa que Jennie tem um rostinho de bebê. Os rostos neotênicos são percebidos como inocentes e delicados e despertam nas pessoas sentimentos de comoção e proteção. Alguns traços de neotenia são bochechas rechonchudas, queixo e nariz pequenos, olhos grandes e arredondados e testa grande. Podem estar presentes algumas ou todas essas características. Mas você já reparou que Jennie tem olhos alongados? Isso dá ao seu olhar uma aparência mais sensual e sedutora. E isso contrasta com as suas demais características neotênicas. Essa dualidade faz a sua beleza ser única. Vamos olhar com atenção cada detalhe. O formato do rosto de Jennie é oval. Ela tem contornos faciais suaves e arredondados com bastante gordura facial. O terço inferior do rosto é menor do que os terços médio e superior. Vamos começar analisando a característica de destaque de Jennie, que são os olhos. A região dos olhos tem grande importância para o rosto feminino. As mulheres podem ficar bem com vários formatos de olhos e de sobrancelhas. Os olhos de Jennie são bem alongados e eles tem um formato upturned. A proporção da altura pelo comprimento é de 1 para 2.8. E seus olhos tem uma inclinação positiva da fenda palpebral. Veja como a inclinação que vai do canto interno ao canto externo do olho forma um ângulo positivo de 12 graus. Isso confere a ela um olhar mais sedutor, que é popularmente conhecido como cat eyes. Esse é um traço muito atraente em mulheres e está presente em celebridades como Yeji e Jong-un-yong. A distância entre o centro das pupilas corresponde a 48% da largura bisigomática, o que está dentro da normalidade para mulheres. A distância interpupilar feminina varia entre 45% e 48%. Valores maiores do que isso dão uma aparência mais infantil ao rosto. Note também que Jennie tem os olhos um pouco afastados entre si. O espaçamento interocular tem 1,2 vezes a largura do olho. O ideal é que essa distância tenha a mesma medida de um olho. Seus olhos são bem simétricos. Perceba como a pupila de ambos os olhos se alinham perfeitamente. Seus olhos são superficiais, ou seja, tem uma fixação mais superficial no crânio. E suas órbitas oculares são compactas. Sua esclera é branca e pouco aparente. A esclera é a parte branca do olho. E o ideal é que a pálpebra inferior passe pela borda da iris. Seus olhos são naturalmente castanhos escuros. Antes da fama, seus olhos eram ligeiramente encapsulados com dobras epicânticas, como podemos ver nesta foto. Dobra epicântica é esta aba de pele que parte do canto interno do olho. A região do côncavo era mais gordinha. Depois as dobras epicânticas desapareceram. O carúnculo lacrimal, que é esta parte rosa no canto interno do olho, ficou mais visível. A comissura medial ficou mais nítida e mais longa. E a região do côncavo diminuiu de volume. A gordura do côncavo da pálpebra não é algo que se perde com o emagrecimento. E só varia significativamente com o envelhecimento após a meia-idade. Essas alterações sugerem que provavelmente foi feita uma epitocantoplastia medial, também conhecida como remoção da dobra do canto interno. E as alterações também sugerem uma redistribuição de gordura das pálpebras, procedimento conhecido como blefaroplastia. Atualmente, Jenny tem as pálpebras móveis com uma mínima exposição e sem dobras epicânticas. Suas sobrancelhas são finas, levemente arqueadas e ligeiramente esparsas. Suas sobrancelhas também têm uma inclinação positiva, o que é atraente. O espaçamento entre os olhos das sobrancelhas é grande e isso é uma característica bem feminina. E a arcada suprancelha é extremamente lisa e suave, o que é esperado para uma mulher. O que podemos dizer de sua mandíbula? O terço inferior do rosto é de grande importância para ambos os gêneros. Mais as mulheres ficam bem e mais formas de mandíbula. Mulheres com mandíbulas masculinas são percebidas como sensuais e sedutoras. Se a mandíbula for exageradamente quadrada, pode ser intimidadora. Mulheres com mandíbulas redondas são percebidas como fofas e juvenis. A mandíbula de Jenny é suave, com contornos arredondados. A largura da mandíbula corresponde a 72% da largura bisigomática. Esses valores são bem flexíveis para o rosto feminino. Ao observar os textos da mandíbula, vemos como a região do queixo é ligeiramente mais estreita. Ela tem a pele firme na região submentoniana. Isso é um indicador de saúde e juventude. Flacidez ou acúmulo de gordura submentoniana reduz drasticamente a atratividade de uma pessoa. A proporção entre o comprimento do filtro labial e do queixo é 1 para 1.8, que é uma proporção bem feminina. O queixo de Jenny é discretamente projetado. E a sua mandíbula é levemente recuada, o que traz um ar mais juvenil. Observe nesta imagem como a mandíbula não se alinha com a ponte nasal. O perfil lateral da mandíbula tem um contorno suave e arredondado. A sua mandíbula forma um ângulo de 24 graus em relação ao nível horizontal. O gônio, que é a região indicada na foto, se alinha na mesma direção da boca. E o gônio forma um ângulo de 120 graus. Este é um ângulo bem atraente e feminino. Mulheres tendem a ter um ângulo do gônio mais aberto do que os homens. O ramo da mandíbula tem um comprimento moderado e está de acordo com o dimorfismo feminino. Jenny tem um texto inferior bem harmônico e suave. Vamos analisar o texto médio do rosto de Jenny. Ela tem um texto médio compacto com uma boa proporção de 1 para 0.9. Jenny tem maçãs do rosto discretas, sendo mais projetadas lateralmente do que frontalmente. Quando ela era mais jovem, as suas puxichas eram muito rechonchudas. À medida em que ela amadureceu, ela perdeu um pouco dessa gordura facial. Isso dá a ela um aspecto muito juvenil. Isto se deve à neutenia e não tem nenhuma relação com a gordura corporal, até porque ela tem um corpo muito magro. Jenny tem uma maxila com a projeção normal. O seu nariz é pequeno e fino. O nariz é de alta importância para as mulheres. As suas narinas têm uma boa inclinação, nem virada para baixo nem para cima. O ângulo nasolabial é 100 graus. A altura do nariz é 1,5 vezes maior do que a sua largura, o que é uma ótima proporção. A relação da largura do rosto para a largura do nariz é 3,9 para 1, o que faz seu nariz fino. E o dorso do nariz é reto. E por fim, o nariz tem uma aparência achatada. O ângulo nasofacial que mede a inclinação do nariz em relação ao rosto é de 22 graus. E a sua ponte nasal é baixa. Pessoas de etnias do leste asiático tendem a ter a ponte nasal menos pronunciada. Jenny Kim fez plástica no nariz? Ela provavelmente fez algum procedimento estético para afinar a ponta do nariz. Compare lado a lado as fotos dela antes e depois. Antes a ponta era um pouco mais bulbosa e depois ficou mais fina e desenhada. Isso é apenas uma observação baseada em evidências de transformações visíveis nas fotografias. Outras características. Os cabelos de Jenny são cheios, lisos e naturalmente pretos. Ela tem a linha de cabelo arredondada, o que é um sinal do dimorfismo feminino. Ela tem uma pele limpa, sem acne, manchas ou cicatrizes. Ela não tem olheiras, rugas nem dobras nas labiais. Em geral, Jenny tem uma pele clara, de tonalidade oliva, de aparência suave e bem cuidada. Seus lábios são carnudos. O contorno e o arco do cupido são bem definidos. Os lábios são de alta importância para as mulheres. Provavelmente, ela fez preenchimento labial. Antes, o seu lábio superior não era tão cheio quanto agora. Seus dentes são brancos, retos e sem lacunas. Ela tem um sorriso gomoso ou gengival, que é quando a gengiva é muito aparente ao sorrir. Isso dá uma aparência fofa e infantil. Mas, quando ela separa os lábios de leve, a sua boca ganha um ar mais maduro e sensual. Ela tem orelha de tamanho moderado, com a forma agradável, sem nenhuma normalidade. A relação entre a altura e a largura do rosto é 1.4 para 1, bem proporcional. A relação entre a largura e a altura da testa é 2.1 para 1, uma boa proporção. E a proporção da largura do pescoço para o rosto é 3 para 5, o que transmite muita feminilidade. Vamos às considerações finais. Em geral, Jenny tem características faciais suaves e arredondadas, com bastante gordura facial. Suas características de destaque são seus olhos alongados e seus lábios cheios. Seu rosto é bastante simétrico e harmonioso. O rosto de Jenny é muito feminino, com muitas características de dimorfismo de gênero. O seu olhar é extremamente sensual e cativante, contrastando com suas características neotênicas. Essa dualidade é intrigante e torna seu rosto distinto e único. O que você achou do vídeo de hoje? O que você acha da beleza de Jenny? Comenta aqui a sua opinião. Se este vídeo atingir 2 mil likes, eu vou fazer também a análise de Lisa do Blackpink. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!